Gente, essa tá pronta. Aí, essa é a minha bolsa do ano passado. Não tinha chaveiro, mas... A chaveira do composto, só queria comer. Aí, agora... A aula de vocês. Qual é a minha... E qual é a aula de vocês? Tá no segundo ano lá. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a aula de hoje. A aula de hoje vai ser matemática. Olha, aqui é a capítula. A capítula toda pra garota. Olha, livro de matemática. E aí, gente, o que eu fiz? Ana, a capela. Pítula, como eu tô falando, vocês vão pra mim. Aqui, ó. Segundo ano, segundo ano. E aí, gente, agora vem o livro da portuguesa. Eu falo português. Aí, o segundo ano. Ah! Segundo ano lá, gente, né? Na minha posta, é a segunda ano. Mas aqui, tá só a segunda ano. Aí, gente. Isso aqui, caderno aqui, né? É de possibilidade. Por isso que eu ainda não fiz nenhuma escapa aqui na pône. E atrás. Eu já fiz um coração, que é pra minha mãe, best friends. E aí, gente. Na frente, eu também não fiz nada. É a mesma coisa que eu mostro pra vocês. E o que é uma atividade? Atividade. 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 Obrigado.